Depois de ter o seu cãozinho de estimação roubado pela Fubuki, Saitama sai pra um passeio pra esparecer a cabeça e o que ele encontra no caminho é casca grossa demais. Quer saber tudo o que rolou em One Punch Man capítulo 193? Vem comigo nesse vídeo que é sobre isso que eu vou falar. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de One Punch Man, hoje trazendo o capítulo 193 com o petaço pra vocês e olha, adaptaram uma parte da webcomic que é incrível galera. Então já vai largando o like e já vai se inscrevendo no canal Tô Nerd com o sininho ativado, assim você ajuda o canal, dá aquela moral pra gente continuar trazendo vídeos de mangás e animes aqui no canal pra você curtir e também reforça os vídeos de One Punch Man aqui no canal, beleza? E agora sem mais enrolação, bora saber tudo o que rolou em One Punch Man capítulo 193. O nome do capítulo é um mundo totalmente desconhecido e já vemos logo de cara o Saitama enfrentando um monstro, é um casca grossa rapaz, parece o King a cara dele, não parece? E ele diz que vai mostrar o poder do sangue de dragão pro Saitama. Ele fica gigantesco então e parte pra cima do Saitama, que dá apenas um tapão no monstro e já destrói ele inteirinho. Ao ver que o Saitama destruiu esse monstro poderosíssimo com apenas um soco, vários homens vestidos ali de armaduras antigas chegam perto do Saitama e diz que ele derrotou o Hangul, um dos nove lutadores da Aliança do Dragão e fez isso com apenas um golpe, que isso é inacreditável. E agradecem o Saitama e perguntam qual é o seu nome. O Saitama responde, né, que é Saitama. E então todos comemoram que graças ao Saitama ninguém vai conseguir roubar a Pedra Selada. O selo do Dragão Cruel foi protegido graças ao trabalho do Saitama-sama. Ó, o Saitama tá lá nos holofotes, hein? Então chega ali um soldado mais próximo do Saitama e diz que o heroísmo do Saitama vai ser gravado nos anais da história. E o Saitama fala que não precisa gravar nos anais, então. Ah, não dá, cara. Pô, o Saitama é muito, muito zica, velho. O Saitama diz que eles estão exagerando e que ele simplesmente viu um cara tentando roubar alguma coisa e chamou a atenção dele, puxou a orelha do cara, que negócio é esse? E eles dizem que não, que na verdade o Saitama acaba de salvar o mundo inteiro e que essa é uma missão secreta, mas como ele é o salvador ali do mundo, eles vão explicar o que está acontecendo. Então, começa a explicação. Eles dizem o seguinte, há uma lenda que diz que um dragão gigante, que era a encarnação da destruição, nasceu na Terra. Em poucos dias, ele ceifou muitas vidas e queimou todo o solo. As pessoas o chamavam de dragão cruel por causa da sua crueldade. Então, antigos guerreiros se reuniram e se sacrificaram para enfraquecer o dragão cruel. Com ele enfraquecido, a esfera de selamento dispersou a aura do dragão em nove pedras seladas, as distribuindo em vários santuários espalhados por vários lugares do mundo. Nós, santos, somos uma organização que assumiu o papel de proteger as pedras seladas do dragão cruel. Dispawn é uma organização que acredita possuir o sangue do dragão e planeja ressuscitar o dragão cruel selado. Assim, o conflito do selo do dragão cruel tem se estendido por mais de 800 anos. E com o recente surto de surgimento de monstros, o Dispawn se tornou mais ativo e estamos em alerta máxima para manter as pedras seladas. Mas fomos atacados enquanto tentávamos mudar uma das pedras de local. E foi então que você nos salvou. Então, estamos muito gratos. E aqui, galera, vou dar uma pausa. Porque o Murata e o Wano são dois safados, cara. Dragão cruel selado em nove esferas. Que que te lembra? A sete esfera do dragão de Dragon Ball, né, cara? E o conflito antigo que aconteceu há 800 anos atrás. Porra, cara. É One Piece na cara aqui, né? Pelo amor de Deus do Wano, não tem jeito, cara. Mas voltando para o mangá. O Saitama, como sempre, detesta a história porque foi muito cumprida, né? Ele ataque o cérebro fundindo já ali. E um dos integrantes do grupo Dispawn xinga o Saitama, falando que ele venceu o Hangul Soma. Mas que algum dia, todas as pedras seladas serão recuperadas e o dragão cruel Sama renascerá. E esse será o fim da raça humana. E de tudo que vocês protegem, desaparecerá. O Saitama, então, pega um baldão de água, joga na cara do cara do grupo do Dispawn. E pergunta que quando que esse dia vai chegar. E o cara fala, pô, daqui uns 10, 100 anos talvez. Sei lá, né? O dragão cruel está esperando calmamente o poder dos selos enfraquecer. E tenho certeza que mesmo que a Dispawn seja destruída, alguém aparecerá para continuar nosso desejo e o ressuscitará. O Saitama dá outro banho no cara e o cara pergunta se ele tem outra pergunta. E o Saitama, então, diz que se for para ressuscitar algum dia, que ressuscite o dragão agora. E a galera ali no Santos fica tudo brava. Como assim, despertar o dragão? Tá louco, cara? Vai destruir o mundo. E o Saitama diz que não. Para ficar tranquilo, suave, porque é mais seguro para o futuro do mundo, se a gente ressuscitar logo e derrotar ele de uma vez por todas, não é verdade? Então ele pega o cara do grupo de Spawn e pergunta onde estão as outras pedras correndo ali do helicóptero do Santos, que está indo para cima do Saitama com tudo. O Saitama vai indo de tempo em tempo e vai recuperando esfera por esfera para poder ressuscitar o dragão cruel. O Saitama se depara com mais um monstro lutador de artes marciais, parece até o Kane, Street Fighter, com o cabelinho encortado em forma de monstro. E esse é mais um dos nove lutadores da Associação do Dragão. O Saitama dá um socão nele, crava ele na parede, com muita facilidade, né? Lógico. E com isso eles conseguiram reunir as nove esferas do dragão para ressuscitar o dragão cruel. O Saitama então pede para o cara se apressar logo, porque os Santos estão chegando ali para incomodar o Saitama. E então o cara se ajoelha e faz o ritual para invocar o dragão cruel, que aparece gigantesco com asas e quatro braços, dizendo que vai usar as vidas de todos os humanos para acabar com o rancor de longa data. E dispara um raio em direção do Saitama, que simplesmente dá um murro e mata o dragão cruel. Os Santos ficam todos animados ali com o Saitama, já o cara do dispau vê a cagada que ele fez. Você dá corte então para o Saitama que está jogando com o King, dizendo que achava que coisas como pedras seladas e grupos religiosos estranhos eram coisas apenas dos jogos e mangás, mas que pelo visto, mas pelo visto o mundo todo ainda tem coisas que ele desconhece. O King continua ali, despreocupado, jogando o seu joguinho com o Saitama, e então alguém bate a porta. O Saitama vai ver se é o Genos de novo, mas não. É o Flash Flash que chega na porta dele com um cartaz de procurado para Manako, pedindo a ajuda do Saitama para encontrar a monstrinha. E ele diz que se o Saitama for útil nessa caçada, ele pode até fazer o Saitama de seu apreipão. O Saitama fecha a porta da cara do Flash Flash, que nem ele fez para Fumuki. O Flash Flash fica putaço da vida e o Genos já dá uma espiada ali, fala, opa, que negócio é esse, cara? O que você está fazendo aqui? O King pergunta quem era e por que o Saitama fechou a porta da cara da pessoa de novo, né? E o Saitama diz que parecia que seria algo que ia incomodar ele, então ele já resolveu. O Flash Flash diz que é importante, que é para ele abrir a porta ou um Flash Flash vai derrubar ela. E então o Saitama e o King ouvem a voz do Genos, dizendo o que o Flash Flash está fazendo na frente do apartamento do mestre dele. O Flash Flash pergunta, mestre de que, rapaz? Eu toquei para falar com um cara de Rank A chamado Saitama. E então começa a discussão do Flash Flash com o Genos do lado de fora do apartamento, cara. É uma treta feia que acontece lá e os dois começam a sair da porrada. O Saitama e o King só ficam escutando a porradaria ali e o Saitama então acha melhor ir lá para parar os dois de uma vez por todas. O King está desesperado porque, né, que loucura é essa? Dois heróis de classe S lutando. E o Saitama então abre a porta e fala, ô, dá para parar de brigar na frente da minha casa, pô? Tá de sacanagem? E então os dois param no mesmo momento. O Flash Flash dá os cumprimentos pelo Saitama ter passado para a classe A e o Genos pergunta se o Saitama conhece esse cara cabeludo aí. E o Saitama diz que sim, que vai apresentar ele para o pessoal, como se o King e o Genos não conhecessem o Flash Flash, né? Mas olha o nome que o Saitama dá para o cara. Franjinha na cara. E o King fica desesperado com o Saitama chamando o Flash Flash de franjinha e vai falar qual é o nome certo desse herói para o Saitama, mas o Flash Flash fala para não, para ele ficar calado, que pessoas como o Saitama têm a mania de sempre esperar que alguém dê a resposta para ele. E então deixa o Saitama se lembrar por si mesmo qual é o seu nome. O Saitama faz uma força, é Cris Credo, franjinha loura, ele fica pensando e o Flash Flash fica ficando bravo. Começa a dar umas pistas, o Saitama, o Saitama tentando. E então o Saitama lembra qual é o nome certo do herói. É Crash Splash. Crash Splash. O Flash Flash fica putaço da vida achando que o Saitama fez de proposta e vai entrando dentro do apartamento do Saitama com tudo. O King e o Janus tentam entrar também, mas o Flash Flash fecha a porta e diz que é confidencial e dá uma zoada no Janus chamando ele de cachorrinho. E então a gente vê o que está rolando lá dentro. O Flash Flash fala para o Saitama ser seu discípulo, pois lá no subterrâneo ele percebeu a habilidade atlética do Saitama que tem muito potencial, mas que no momento está usando apenas metade desse potencial. E com a orientação certa, o Saitama pode conseguir evoluir muito mais. Ele não tem noção do que ele está falando, é falar sério. O Janus labra uma portinhola ali na parede do Saitama e diz negado. O Saitama fica putado porque o Janus acabou ali criando uma porta na parede dele e diz que vai ouvir sim, vai participar da reunião, porque se é sobre God, ele é o melhor cara para falar sobre isso. Flash Flash então diz para o Saitama ajudar ele a encontrar a Manako, porque ela é importante para a investigação sobre God. E o Saitama então faz aquela cara de desconfiar, e fala, ah tá, você quer que eu encontre ela, para torturar ela, para ela te contar o que você quer, né? Tipo, até parece que eu vou te ajudar, né meu amigo? E o Flash Flash diz que está fazendo tudo o possível para conhecer melhor esse tal God aí, com o qual o Blast luta há tanto tempo, e que a Manako pode dar alguma pista para ele. Flash Flash diz ter um palpite que quanto mais pistas eles conseguirem, mais próximo eles vão chegar do segredo por trás de God, e que esse segredo é tão grandioso que com certeza irá abalar todos eles. essa frase não é à toa, tá galera? É uma coisa que vai abalar todo mundo. Olha aquela teoria minha, de que o God é o Saitama que deu errado, tá se concretizando, hein? Anota aí essa cravada. Flash Flash então se levanta, vai em direção à porta e fala para o Saitama, vamos, vamos comigo me ajudar nessa empreitada, meu discípulo. E o Saitama vai e fecha a porta das costas dele. O Flash Flash fica muito putaço da vida e chama o Saitama de careca de capa, e o Saitama fala que não se dá bem com pessoas que chamam ele pelo seu nome de herói. E o Janus aproveita a palhinha para falar, né, senta aí cachorrinho. O Flash Flash então chuta à porta e com muito ódio no seu coração, que dá para ver na cara dele, pede para o Saitama lutar com ele, porque ele vai mostrar o quão imaturo o Saitama é. Ai meu Deus do céu, vai tomar um cacete do Saitama, cara. Ele vai desejar nunca ter conhecido o Saitama na vida dele. E assim termina, galera, o capítulo 193 do mangá de One Punch Me, que sempre é incrível, né, cara? Quando tem Saitama, King, cara, é diversão da certa, não tem como errar. One Murata, dois tafados, usando Dragon Ball, One Piece aqui em todo o capítulo. E quem pescou essas referências, cara, dá muita risada, porque é muito top mesmo. E se você chegou até aqui, gostou do capítulo, larga likezão aqui embaixo para apoiar esse conteúdo e já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado. Assim você ajuda o canal Tô Nerd a chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano e também ajuda os vídeos de One Punch Man a chegar mais vezes aqui no canal Tô Nerd, beleza? Se você quiser saber mais da teoria que eu falei para vocês sobre o God, ser o Saitama que deu errado, deixa nos comentários que eu trago esse vídeo completo pra vocês aqui no canal, beleza? Vou deixar dois vídeos na telhinha final, tá muito top, vale a pena assistir. E é isso, galera. Esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de